Oi gente, tudo bom com vocês? Vou aqui, tô aqui agora numa loja de suplementos também e vou mostrar pra você essa parte de suplementos bem baratinhos aqui. Você vai ficar impressionado com os preços, tá? Vou mostrar tudo pra você, então fica de olho no vídeo que o endereço vai passar aqui no vídeo pra você, tá? Aí aqui ó, vou começar mostrando pra vocês. Ai gente, não foi nem pensão, porque eu vim no começo mesmo, tem açaí, tá vendo os valores? Olha, aí vou mostrando por prateleira pra você, tá? Esse aqui gente, é o mais vendido, ele fica aqui, ele é muito bom, consegui pegar um, muito bom mesmo, viu? Calmante Plus, olha, vê se tem algum que você usa aí, ó, compara com o preço, tem jarnica, banana, mais cravo da Índia, berinjela, ó, 14, acho que é esse aqui? Não, acho que é outro. Ui, tô só derrubando as coisas. Bodo do Chile, é só pra você ter uma noção, 14, 16, 15, camomila, nossa gente, eu comprei um desse, tomei uma cápsula desse, fiquei com sono dois dias, viu? Tô correndo. Camu, camu, aí vai descendo, né? Ó, aí tem colágeno, tá vindo, deixa eu ver, colágeno, é esse aqui, ó. Ah, então, que você vai ver se você quer 120 cápsulas ou 60 cápsulas, é o que tem aqui, tá vendo, ó? E às vezes tem duas marcas ali perto, aí você vai ver. Ah, tem isso aqui também, ó. 17. Alcachofra. Tem 60 cápsulas e 120 cápsulas também, tá? Carquejo, nossa, faz sempre que eu vi coisa de carquejo. Tem cartilagem de tubarão, essas cápsulas. De cavalinha, canela de velho, carvão vegetal, levei uma. 18,50 esse de cáscara sagrada. Muita gente procura. Ai, que eu vou mostrando aqui em cima. Aí vai descendo, tem mais aqui, ó, canela de velho. Nossa, gente, é uma coisa de louco. Castanha da Índia. Chá da vida. Tem aquele ali de calcio e ostra, né, que o pessoal procura muito esse, viu? Composto imunológico. Tem três tipos desse composto imunológico aí. 60 cápsulas, todas 60 cápsulas. Olha. Cálcio D3. Cúrcuma. Eu não fico sem. Esse daqui, ó, que eu peguei. Não, foi de 120 cápsulas que eu peguei. Cápsulas. Nossa, cápsulas não quer sair. Tem assim também. Cúrcuma mais colágeno tipo 2. 60 cápsulas. Tem aqui cloreto de magnésio por 13 reais e vem 60 cápsulas. Ai, gente, não vou mentar falando cápsulas, não. Vou estar falando só. Aí você vê aqui que as cápsulas são de 500 miligramas, tá? Caso surja alguma dúvida. Sucupira, mais cloreto de magnésio. Granberry. Chapéu de couro que eu tava mostrando pra vocês. Dolomita. Não fico sem. Parei de tomar ela em pó puro no suco de limão. Agora só tomo em cápsulas também, viu? 21. Essa aqui, ó. Essa do Dolomita aqui tá 21. Essa daqui, da Terra, tá 16. Carqueja. Nós da Angel só tem essa. Então, esses que você vê tem poucos. Vai ser que alguém abandonou esse? Olha, tem B12 aqui também, viu? Vai ver se não faz parte dali, não. Alguém abandonou ali. Eu tô aqui numa segunda e tá um pouco mais tranquilo. Erva de São João. Orquídea. Tudo em cápsulas. Gente, tudo tem um benefício. Você tem que procurar na internet, tá? Então, não me pergunte aí nos comentários. Babi, o extrato de oliveira é pra quê? Tem que dar uma olhadinha na internet pra quê que serve. Muitas coisas aqui eu sei. Mas outras eu não faço ideia, assim, dos benefícios. A gente tem uma ideia bem... Bem por cima. Ó, erva de... Erva baleira. Erva de bicho. Então, tem que procurar na internet pra quê que serve, tá? Sete ervas, graviola, baraná com açaí. Esse aqui já é um outro, tá vendo, ó? Hibisco. Tem aqui, ó, melatonina. Tá vendo? Aí você vai vendo os valores. Eu não fico mais sem essa de mastruz também. Deixei ela muito boa. Tava... Amanheci esses dias meio gripada. Peguei um vento lá na hora que foi abrir a porta pra pepe ir pra escola. Já comecei a espirrar, espirrar. Tomei uma. Com suco de limão. E... Engraçado. Depois não deu mais sintoma não se eu tava resfriando ou não. Mas tô super bem. Isso daí faz uns cinco dias. Se tivesse de gripar, já tinha começado a gripar, né? Mas também minhas vacinas estão em dia, então... Essa de inhame eu peguei também. Tomei já. Tô dando uma revezada e tô amando tudo. Ai, gente, sou a louca do suplemento. Melão de São Caetano. Muito bom, viu? Melão de São Caetano. Muita gente procurou. A menina falou. Na época, assim, que tava tendo bastante casos de dengue. Muito boa. Tem essas duas versões aqui, ó. Magnésio. Também tem mais. Esse de mulher, né? Cabelo, pele... É, cabelo, pele e unha. De oxia amarelo. Unha de gato. Esse daqui eu tenho lá. Muito bom. Esse daqui pra quem sofre com cólicas. Mas você pode dar uma olhadinha também na internet pra que serve, tá? Drenagem linfática. Hipérico. Penogrego. Prócolis. Porocum. Rosa índia. Maca peruana. Tem ali maca vermelha. Pirulina. Já tô meio espirulina na época. Foi muito boa. Pitosana. Quebra-pedra. Desse parte daqui. Vê aí se você tá precisando de algum. Pra ver se você acha aí. Espirulina aqui. Sono plus. Alguma coisa, acho que relacionada ao sono. Semente de uva. Vitamina C e zinco. Seca a barriga. Tem mais magnésio. Ai, gente. E é isso. Olha, gente. Ora Pronobis. 14,50 aqui. Vem quantas cápsulas? 5,20 cápsulas, tá? Tem Ora Pronobis. Cúrcuma e gengibre. Esse aqui, 23. Óleo de copaíba. Tem aqui, ó. Ômega mulher. 120 cápsulas. Cabelo, pele, unha e tal. Suplemento, né? Alimentar. Copaíba. Óleo de sucupira. Óleo de prímula. Sucupira. Óleo de alho. Nossa, óleo de alho é muito bom. Já tomei óleo de alho. Óleo de semente de abóbora. Eu também já tomei por um ano. Nossa, meu cabelo esparou a crescer. Não sei se tem a ver. Só parei de tomar porque acabou e eu não achei mais. Agora tô vendo que tem aqui. Semente de abóbora, mais licopeno. Vitamina. E tem mais Ora Pronobis lá embaixo. E é isso. Gostaram? O endereço vai estar passando pra vocês aqui na telinha, tá? Gente, é uma parede só de suplementos, tá? Aqui é o lugar pra você comprar até pra revender. Montar sua lojinha online. Colocar pra vender no Mercado Livre. Aí você vai ver. E aqui nessa loja tem muitas outras variedades, tá? Mas quem vem pegar pra revender vem diretamente aqui. E aqui, gente, tem mais suplementos relacionados cabelo, pele e unha, óleo de coco, tá? Óleo de cárcamo, óleo de coco junto. Mulher e homem aqui, ó. E aqui tem vitamina C também, cápsulas. Tomei uma vitamina C que ela era de acerola, laranja e morango. Gente, que eu comprei aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, quer que eu traga mais vídeos assim como esse pra você saber dos lugares que vende as coisas bem baratinhas, as fontes, as coisas baratinhas aqui em São Paulo. Se você vier aqui na loja, fala que veio pela Babi do canal Babi, tá bom? Aí você me ajuda, eu te ajudo e juntos vamos muito longe. Um beijo pra vocês e tchau!